Olá pessoas, tudo bom? Vamos embora para a campanha, vamos terminar de construir o último ponto aqui. Já tinha acabado o jogo todo ele, vamos ver aqui, surto de vitalidade, aumenta a sua saúde em 15%, tendo recebido por expulsão em 25, recuo ao ser atingido, 3, penetrante, mira firme, mãos rápidas, recarrega 15% mais rápido, postura estável, carregador extra, 1.25% mais rápido. Bem, para a gente o que mais importa seria a carga pesada e esse aqui, magnético. Então eu não vou gastar dinheiro agora não, para a gente poder pegar isso aí, porque para a gente é o melhor mesmo. Vamos lá, cassino, cartada de mestre. B-24, no final, se refere a uma gaveta de depósito que fica na sala de arquivos do cassino Lutati. Quanto à transferência dita no disquete, eu acho que o Panteão está financiando a pesquisa com dinheiro lavado no cassino. O que quer que tenha lá, aposto que vai levar direto para o Gusev. Eu espero. Então a gente vai detonar e abrir o cofre, mas não para pegar dinheiro. Dentro do cofre é o único lugar para pular a segurança da sala de arquivos. E enquanto os Lutati estiverem distraídos com o assalto, o Case vai entrar na sala de arquivos e achar a gaveta. Só chegar perto da sala já vai ser difícil. Não se a segurança do cassino escoltar Case direto para a ala que está a sala de arquivos. Onde eles interrogam as pessoas de interesse. Case vai servir de isca de propósito? Precisamente. É perigoso e vai precisar de todos nós cinco para conseguir. Começando comigo na mesa de apostas altas. Nosso plano vai começar para valer quando eu vencer lá. A gente consegue. Eu sei que sim. Agora descobri o que o panteão está escondendo no cassino. Fazer um criativo para cacete. Então está bonito o jogo, né? Tudo certo aqui. Só esperando o Case. E aí? Tudo pronto. O jogo recebeu mais um hotfix. E parece que tirou aquele quebra de polígono. Vixos, por favor. Estou sentindo que estou com sorte hoje. É claro, senhora. Você tem alguma arma que precisa ser guardada? Sim. Imagina que vocês não queiram mal-perdedores armados por ela. Graças. Até mais. É um lugar e tanto. Vamos jogar com o Marshall, você vê isso. Vai ter um painel na frente de onde tem carro exposto. À direita do bar. Toinho. E onde isso fica? Esse lugar não me traz boas lembranças. A casa sempre ganha, serve. Eu não vim aqui para jogar. Era um negócio da guilda. E não era nada bom. Hoje em dia o Cassino no Taddy é um lugar neutro. As outras facções diablam ao respeito. Acho que por hoje já chega. Ué? Por quê? Tchau, senhores. Você parece alguém que gosta de luxo e ostentação. E de vantagem. Em boca a louco. É hora de jogar pokers, Marshall. Você tem que conseguir o passe pro lounge. É o único jeito pra gente chegar lá. E o que a gente vai precisar é nesse lounge de apostas altas. Então, como tá sua esposa? Eu escolhi a mesa errada. Pode sentar. Vamo lá. Perder faz parte do jogo, senhor... Marshall. Senhor Marshall. Bem-vindo, senhores. O jogo é Hold'em Poker. E o vencedor vai ganhar o passe pro lounge. Tô ansioso pra jogar. C'estibando. Tudo certo, Case. C'estibando. Você sabe o que fazer. Hackei as 3 caixas de luz para conseguir ver tudo. Atua, Quente. Cabininho. Nossa, mas é isso? Eu vou me cumprir com ele Olha o olho, velho Câmera funcionando, estou vendo o andar principal Chique pra caralho Faltam duas Me lo sono imaginado Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Abbiamo un problema Avevo visto qualcosa Forse abbiamo qualcosa Fatti vedere Ho sentito un rumore Tô vendo a sala de segurança, esses caras não tão de brincadeira, mais uma. Tô vendo. Tô vendo o andar principal, chique pra caralho. Tô vendo. 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 Mas eu vi. A gente precisa disso funcionando. Tem que reiniciar o servidor Fenix. Tudo certo agora, grazie. Agora é reprogramar o cartão. Depois a gente vai poder acessar o arsenal e o elevador. Então é 8... 3... 0... 8... 3... 0... 8... 3... 0, né? Então é... 3... 0... 8... Aí. Tem bastante segurança. Não vai deixar eles te verem. Aposto que o código de antes funciona aqui também. 3... 0... 8... Tem um duto aí que você pode usar. Vai ter... Aí sim, porra. Eu sabia que você não ia decepcionar. Por favor. Por favor. Gabriel. Rieche a sentir-me. Sono qui. Qualcosa da senhalare? Niente. Não! Tem que aonde? O computador fica nessa sala. Posso usar ele para reprogramar o cartão. Nossa, quebrou a coluna do maluco. E aí vai dar para ir para o arsenal e usar o elevador. 3... 1... 0... 5... 7... C... O com acento, que é bizarro. P... U... I... 7... que é o A. a por isso que tem coisa de ó C8A5R3ET6ET1 C8A5R3ET1 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 Tô no arsenal. Quanta coisa boa. Pegue o que conseguir. É útil se estiver de perto. Adorei. Ah, tem umas val aqui. Mas nesse jogo aqui. Ah, tem alguma coisa errada aqui. Eu sei disso. Boa, Felix. Não deixe o case esperar. Serve, C4. Hora do show. Acendendo. Acendendo. Não esquece. Funcionou? Perfeitamente. Faça o painel pra gente, por gentileza. Muito obrigado. Logo vai chegar a gente aqui. Vem tacar e pega uma arma, certo? Bem na hora. Mete o bala. A direita das escadas. Direita. Vindo do elevador. Como tá aí, velho? É um processo complicado. É um processo complicado. Júlio, a gente tem que ter cuidado. Tras esquerda. Preciso de mais tempo Comigo, Sérgio Presentinho É bom se tem que parar Ele não fala muito Eu acho que já chega de perder tempo Francisco, vamos acabar com isso e levar ele para baixo O que foi isso? Vai ajudar lá em cima, deixa que eu mesmo cuido disso Você sabe alguma coisa sobre isso? E eu achei que a gente ia pegar leve com você Oh não, o canal é bom demais para você Isso não vai ser nada confortável agora Toma o troco, fusão Agora pegue equipamento e vá para a sala de arquivos Eu gostei de bater ali Oxe Em O que que tá pegando, ânucove? Ele não lhe copa Trêva-se Flávio Félix, abre! Agora Fábio A segurança da sala de arquivos já era Aí sim A coisa que o panteão está escondendo Está na gaveta B-24 Vai indo, é lá para o fundo O case está abrindo Parece um tipo de dossiê Guarda ele Case, tem Lutace indo até você Cazzo Estamos saindo, Case Indo até você Vamos lá Tem uma lancha pronta para a gente usar nos canais Bom trabalho, Case Você sabe mesmo trabalhar em equipe Tem vários deles no andar principal Tem um civis no meio também Então olha onde atira Queria blindagem, não tem não? Atrás do lounge A granada vem em mim, não tinha onde me proteger Ai que delícia cara Atrás do lounge Não saiu Dá para sair daí? Que isso O cara veio correndo como se fosse um Uma vítima Uma vítima velho Sai para lá cara Tá logo caigando a arma cara Tá logo caigando a arma cara Não saiu Olha a distância, essa granada me matou, velho, dá pra ver aí a granadinha. O que é isso? 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 Vámonos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nem sabe se é um dossiê de verdade, é só um documento por enquanto Aposto que está bem decidido Tudo daquela gaveta da sala de arquivos do cassino A Sébio e o Félix estavam certos Os lutados estavam lavando o dinheiro do Panteão no cassino E levando parte como pagamento A gente conseguiu o que precisava Registros de transferências para um laboratório no sul do Iraque No nome de Matvei Gusev Vamos avisar o Edner para ele ficar de olho lá O tempo é curto Mas se der para pôr as mãos no expert de armas biológicas do Panteão É provável que a gente descende o mistério E eu falei Olha, você sabe que você está aí descendo E não na caralha do Alasca Não sabe? Tu e eu bispo de fórum Olha só, por que não? Kaze, Félix Pode ir A gente termina depois É o Edner Repete Margell Ele fugiu Como assim? Está vazio aqui E o Gusev fugiu Então fodeu Ainda não Um cientista ainda estava aqui com um frasco do berço Igual ao que a gente pegou no palácio E? A gente teve uma conversa amigável Qual amigável? É uma armação As atividades do Panteão vão apontar direto para o Sant'Anthusen O Gusev está indo para o aeroporto do Kuai Porra, o aeroporto está numa zona de guerra Mesmo se a gente sair logo, será que dá? Eu tenho um contato da Sêntia com o Maari Talvez ele possa ajudar Talvez Se a gente sair em uma hora, a gente chega de manhã Desligo Casey, se prepara A gente dorme depois no caminho Você me impressionou hoje Finalmente O lendário Félix Newman em ação Sim No que está pensando? Preciso confessar uma coisa Eu estou longe de ser um padre, Félix Mas pode desabafar Eu estou bem envergonhado pelo que eu fiz lá no cassino Você leva Não ser violento muito a sério Levo Mas aí eu vi Os caras do Lutazi Batendo num homem indefeso Só pra poder Dá pra gente uma pequena amostra do poder deles Ninguém é inocente naquele lugar E depois Quando eu encontrei o guarda fora do cofre Eu perdi o controle Ah, então é por isso que ele... Ele se transformou no exemplo de tudo que eu desprezo Então eu puni ele Bom Foi talvez até menos do que ele merecia Se eu perder O juízo nessa missão Eu não sou melhor do que o nosso próprio inimigo, já? Tem que ter pena É das vítimas Você fez só o que tinha que ser feito Não Eu reagi com exagero Com indulgência A Harrow e o Panteão não vão ser parados com palavras bonitas e gentilezas Sempre tem outro jeito Cevati Nem sempre Livson mandou notícias? Não Mas o Félix mandou tudo sobre a Harrow e o Panteão pra ele Talvez ele confie na Harrow Ou talvez não Mas na gente ele não confia Não dá pra saber Deve estar abalado de qualquer jeito Agora nós temos grana Cadê? Cadê? Apenas as duas placas de milhares dão a mesma proteção De três Uh, isso é bom Tá Quanto a placas de milhares automaticamente Equipa Nossa Mas não Nós temos Espaço de três blindados Se equipar A blindar Apenas Com apenas Uma mão Seu sim de elite Rebastei as blindagens E a saúde Após derrubar Inimigos de elite Uh, isso aqui também é bom Aumentar os equipamentos Eu acho que agora acabou, né? É Pô, aquele milão lá ajudou demais, velho Gente, a gente continua no próximo episódio Fala, valeu Até mais Fui Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau